Pra aqueles que acham que é pouco, eu vivo por ti, Corinthians, eu canto até pucar ronco, eu canto até pucar ronco, eu canto até pucar ronco, vamos, vamos ver o timão, vamos ver o timão, não para de lutar. Aqui tem um monte de louco, louco por ti, Corinthians, pra aqueles que acham que é pouco, eu vivo por ti, Corinthians, eu canto até pucar ronco, eu canto até pucar ronco, vamos ver o timão, não para de lutar.